Bom, agora a gente vai mostrar os detalhes de uma visita que foi feita na rua Professor Olinto. Mais um problema relatado em relação aos serviços prestados pela Copasa. A pedido de um morador, a reportagem do Super Canal visitou nesta quinta-feira a rua Professor Olinto, no bairro Nossa Senhora Aparecida. José Maria mora em um dos apartamentos do edifício de número 284. Ele reclama dos transtornos enfrentados pelos moradores da localidade, entre eles a poeira, que invade o interior das residências. Segundo ele, o problema surgiu depois que a Copasa realizou obras de melhorias no local e não fez os reparos no asfalto. Além dos buracos que já tem cerca de 15 a 20 dias aqui atrapalhando muito o trânsito, causando até acidentes, além agora da poeira que já está também muito grande, que está atrapalhando muito. Nesse momento que nós temos que fazer o racionamento da água, não está tendo como. Devido a essas poeiras que está, esse clima muito seco, as crianças estão com problemas de rinite, alérgica, etc. Por causa da poeira. E se a gente for combater a poeira com a água, não vai dar. A garagem do prédio onde José Maria reside, por exemplo, está tomada por poeira. Além disso, ele contou que por causa dos buracos no asfalto, os veículos que transitam pelo local precisam desviar, trazendo risco de acidentes. Aqui é todos os dias, aqui tem um movimento intenso, onde os carros têm que parar para dar preferência para o outro, para não ocasionar um acidente. O morador da rua Professor Olinto espera por providências da Copaz o mais rápido possível. Ah, que eles tomem a providência o mais rápido possível, porque está dando um transtorno muito grande. Não dá, devido à saúde, além de toda a saúde do que as nossas crianças estão passando por esse momento de alergia, de poeira. Não tem como aguardar ainda mais. Já tem 15 a 20 dias que está esse buraco, esse declive na rua, esse transtorno aqui.